Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Meu nome é Odila, nós somos da Universidade Popular Juvenor do Índio de Uberaba que é um projeto autogestivo que lida com várias temáticas, inclusive essa desse congresso e a gente vinha assim também com uma expectativa muito grande de ouvir a fala no caso do Ticanori que estaria falando em nome do Ministério e a fala do Cristóvão que se reportou a experiência de Campinas que é louvável e que provavelmente deve ter vínculos e traços ligados à história da luta antimanicomial no Brasil com várias coisas interessantes que ele colocou aí da experiência de Campinas mas ficou um certo vazio com relação à questão que é o que a gente esperava de uma fala do Ministério entre outras, o que você colocou aqui foram as experiências de CAPS e a política brasileira tem sido muito voltada mais ultimamente que é a grande preocupação inclusive nesse congresso aqui para organizações sociais e privadas como as comunidades terapêuticas, inclusive a nível de investimento embora eu tenha visto agora recentemente investimento financeiro do Ministério para a construção de CAPS-AD novos então eu deixo aí para você comentar Olá, meu nome é Rodrigo, sou estudante da UNB eu faço pesquisa com os CAPS e na fala do João Menezes pareceu que embora não tenha muito papel a neurociência no que diz respeito à política sobre drogas são precisamente esses saberes médicos que embora sejam deturpados ou manipulados pela mídia em questão à Organização Mundial de Saúde, por exemplo as leis da Constituição Brasileira, o direito penal e tal são esses saberes biomédicos que possibilitam o proibicionismo de certa forma saberes médicos deturpados como então a academia, por exemplo os institutos de saúde deveriam reagir com relação a isso então mais uma aí para a gente passar para a mesa meu nome é Celso Peito, eu sou médico-psiquiatra eu sou do Instituto Gregório Barimblit de Frutal lido também com álcool e outras drogas na minha cidade sou o médico-psiquiatra responsável por isso lá mais cedo a gente teve aqui a fala do Orlando Zaccone que ele falava sabiamente que construir uma política sobre drogas no nosso país exige uma intervenção política eu queria saber o que o Ministério da Saúde tem feito principalmente a Coordenação Nacional de Saúde Mental a respeito do projeto do deputado Osmar Terra que vai ser votado a semana que vem no Congresso Nacional pode ser você? vou começar aqui pelo Sidarta bom, eu vou deixar as questões do Ministério da Saúde para o Ministério da Saúde mas eu eu quero só dizer uma coisa em relação a Sálvia eu também me pergunto por que foi que a Sálvia subitamente foi colocada na lista de substâncias proibidas eu quero falar de uma coisa que talvez não tenha nada a ver com isso e talvez tenha mas é uma coisa para a gente pensar há alguns meses atrás a representação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência no CONAD foi alterada foi retirada o professor Elizaldo Carline que está aqui mestre de todos nós e foi indicado de uma maneira muito obscura o doutor Ronaldo Laranjeira para ocupar a mesma posição o que eu quero dizer é o seguinte nós estamos fazendo vários esforços para debater com esse representante da SBPC nós convidamos ele para vir ao Congresso em 30 minutos ele disse que não poderia vir o Renato perguntou então indique alguém e ao que me consta ele não indicou ninguém na SBPC, na reunião da SBPC nós convidamos ele e a professora Helena Nader para uma mesa e essa mesa primeiro eles vetaram os participantes da mesa e depois disseram que não podiam participar então eu acho que é uma obrigação que esse representante tem de uma sociedade que foi marcada pelo progresso da ciência que explique as suas posições claramente porque se ele é representante dessa sociedade ele deve explicações à sociedade brasileira e aos cientistas profissão João Menezes é relativamente o difícil é de falar sobre o preconceito e a resposta que se tem em frente ao deturpação do conhecimento científico porque realmente conhecimento científico a gente constrói então ele é sempre meio deturbado porque sempre tem erro nos experimentos sempre tem algum grau de incerteza e isso propicia abuso porque quem realmente faz ciência conhece esse grau de incerteza e fala sobre esse grau de incerteza e sugere em cima desse grau de incerteza requer um tempo para acostumar ficar confortável com essa dura realidade de investigar a realidade com método científico agora em relação às sociedades espero que eu não rolei muito eu acho que eu fui claro eu espero em relação às sociedades médicas instituições de pesquisa em resposta a esse uso abusivo deturpado do conhecimento científico é um problema que esse vale a pena conversar e eu podia ter gasto tempo sobre isso que é o preconceito que 40 anos quase 100 dependendo do como você quer ver de política proibicionista tem feito sobre o nosso percepção do problema das drogas então eu mesmo sou um bom exemplo disso conheci maconha muito cedo conheci drogas muito cedo eu não as usei até com adulto jovem mas eu conheci eu tive experiência eu vi próximo e eu não entendia porque que era proibido mas eu dizia alguém deve saber e aí quando fui adulto jovem usei e tá eu não sei porque é proibido mas alguém deve saber e aí me formei fiz ciência médico neurocientista mestrado doutorado pós-doutorado e chegou uma hora que eu não podia mais falar alguém deve saber eu tinha que saber se tinha alguém quem soubesse porque era proibido e daí eu comecei eu tinha um filho de 10 anos 12 anos e eu tinha que ter uma certeza eu não tinha aquela certeza mas você vê como o preconceito é sutil mesmo eu tendo clareza de que não tinha razão de ser proibido dessa forma eu não duvidava e esse preconceito ele é espalhado por todos nós é muito parecido com preconceito de raça que o Brasil e o mundo inteiro enfrentou e até hoje tem uma dívida com as pessoas que sofreram esse racismo nos vários países e mundos e que isso às vezes está dentro da gente e é difícil de tirar pela criação desde criança é difícil largar essas coisas e preconceito com drogas é isso ele está embebido é uma narcofobia que mesmo que você saiba que não é narcofobo você ainda cai no preconceito isso acontece nas instituições médicas muitos dos meus colegas médicos acham que deve ter uma razão e ele não tem tempo para descobrir mas que deve ter uma razão doutor Christophe bom, aqui não dá para a gente pedir ajuda aos universitários pelo jeito bom eu comecei dizendo que eu não estou aqui substituindo o Ticanor e certamente a fala dele seria outra entendo isso inclusive hoje estou aqui como consultor do ministério vou ter alguma dificuldade de adentrar nesse tema vou lembrar inclusive que o Leon nosso coordenador adjunto vai estar numa próxima mesa talvez ele nos ajude mais com essas discussões mas não vou me furtar dar algumas respostas aqui por exemplo em relação ao PL do Osmar Terra a área técnica de saúde mental assim como o PL está sendo discutido isso é importante colocar de forma interministerial não é uma discussão só do Ministério da Saúde e a área técnica de saúde mental e o Ministério da Saúde já se posicionaram contrários a tudo que fere a lei 10.216 isso está muito claro para nós o que cabe a discussão do Ministério da Saúde é isso isso já está posto nessa mesa de discussão como vai se dar isso daqui para frente de forma interministerial e com o nosso congresso aí realmente eu não sei lhes dizer quanto às CTs as comunidades terapêuticas algo importante que precisa ser dito que o que se conseguiu a partir da regulamentação delas é poder fiscalizá-las estima-se que hoje existem duas mil comunidades terapêuticas nesse país então o universo de pessoas que estão sendo tratadas estão sendo abrigadas sei lá o que nesses lugares é muito grande como não olhar para isso você ter elas regulamentadas é um passo muito importante muito interessante ao ponto por exemplo que quando foi ofertado então o financiamento e elas precisaram se enquadrar nessa regulamentação meia dúzia delas conseguiram se cadastrar as outras não conseguem então é isso que nós estamos vivendo nesse momento até esse momento é isso que foi vivido em contrapartida o Ministério da Saúde nunca investiu tanto em saúde mental a última portaria é de incentivar por exemplo a construção de CAPS algo inédito inédito aquilo que a maioria dos municípios tem muita dificuldade de encontrar um imóvel de alugar um imóvel cai por terra como a portaria desse mês o incentivo de um milhão de reais para CAPS III então o que eu posso colocar dessas questões é isso provavelmente o Leão pode complementar depois obrigado dado o adiantado a hora nós não vamos abrir para mais questões infelizmente pergunto aqui para o professor João se ele já falou o que gostaria de falar quer acrescentar mais alguma coisa não? Siddhartha quer falar um pouquinho? eu quero só dizer o seguinte a gênese desse congresso foi há mais de dois anos atrás e o que eu sinto é que nos últimos poucos anos houve um grande crescimento dessa percepção de que nós não somos poucos de que existem pessoas de várias origens diferentes de várias origens sociais com várias profissões diferentes que tem uma percepção semelhante de que esse modelo proibicionista é extremamente deletério e precisa ser superado eu entendo esse congresso como uma oportunidade para a gente discutir como superá-lo que o proibicionismo morreu para mim é evidente agora o que nós vamos fazer como nós vamos regulamentar como é que nós vamos caminhar para legalização eu concordo com o que a Luciana Boatou falou hoje eu não acredito que o parlamento possa fazer isso eu não acredito que o parlamento possa garantir esses direitos individuais eu acho que essa é uma discussão para ser resolvida no Supremo Tribunal Federal na minha concepção é uma excrescência que o usuário seja obrigado a consumir substâncias que estão adulteradas cuja dose não pode ser verificada isso é iatrogenia isso é causar mal ao usuário também entendo também entendo que existe uma proposta gradualista então a gente precisa fazer a descriminalização primeiro o usuário é visto como um doente os traficantes todos para a cadeia mas isso foi bem colocado hoje tanto pela Luciana quanto pelo Zarkoni a discussão é muito mais profunda porque de fato descriminalizar sem legalizar é resolver o problema da classe média e deixar os pobres onde estão na masmurda e por fim eu queria dizer o seguinte eu me envolvi nesse debate há alguns poucos anos quando eu comecei a me envolver eu fiz isso de forma tímida eu fiz isso com medo com receio e eu acho que esse medo é que precisa desaparecer nós precisamos ter muita clareza de que o embate é difícil do mesmo jeito que esse campo está fortalecido o outro campo está fortalecido e esse não é um embate para a gente fazer no parlamento porque lá nós vamos perder porque infelizmente o parlamento é o que é se a gente fosse discutir os direitos por exemplo dos homossexuais certo de uma forma e que permitisse que os preconceitos da maioria prevalecessem os homossexuais jamais teriam seus direitos garantidos então o que a gente precisa entender é que a razão está do lado da defesa do indivíduo mesmo que houvesse uma minoria se fossem 1% de usuários eles precisariam ser protegidos o contrário a opressão da maioria é o nazismo a gente precisa ter muita clareza disso porque o embate é muito duro e que a esperança vença o medo obrigado a todos